Com o propósito de fortalecer as políticas de apoio à criança e ao adolescente, o prefeito Tião Bocalon recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 29, na sede da Prefeitura de Rio Branco, integrantes do Comitê CIPIA, Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. O CIPIA é um sistema de registro e tratamento de informação com abrangência nacional, criado para subsidiar a adoção de decisões governamentais nas políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes acesso à cidadania. A ferramenta será utilizada pelos conselhos tutelares e de acordo com as ocorrências atendidas no município, explica o coordenador do sistema no Estado, Marcos Tales. E esse sistema que tem como objetivo ser um banco de dados a nível nacional, para justamente futuras políticas públicas, além de ajudar os conselheiros tutelares. Então, o prefeito se comprometeu em nos ajudar a ter uma boa internet e equipamentos para poder esse sistema funcionar. Tião Bocalon destacou que, entre outros objetivos, o CIPIA fundamenta-se no Estatuto da Criança e do Adolescente e visa operacionalizar na base a política de atendimento dos direitos, ou seja, possibilitar a mais objetiva e completa leitura possível da queixa ou situação da criança ou adolescente por parte do Conselho Tutelar, além de providenciar as medidas que levam ao ressarcimento do direito. O CIPIA é uma ferramenta onde vai facilitar muito o trabalho, que era manual. Com a implantação desse sistema, não tenho dúvida nenhuma, basta você colocar o nome da criança lá direitinho ou o próprio CPFzinho dela, já aparece na hora, aparece todo o histórico dela, é tudo muito mais rápido. Então, tudo que você faz fica registrado direitinho, ninguém mexe, não tem perigo de haver adulteração nenhuma. Enfim, não tenho dúvida nenhuma que isso é para a melhoria da qualidade do serviço que a gente precisa prestar.